Amém. E por isso, louvo a Deus pela vida do nosso irmão, pastor, Manuel Evangelista, que o Senhor abençoe a tua vida grandemente. Parlez-Foncet très bien. Ele fala muito bem francês, morou um tempo fora, e Deus nos deu a oportunidade de nos conhecermos aqui em Goiânia, né? Deus abençoe, pastor Evangelista. Amém? Pastor Cristian, ele está entre nós, não fala a nossa língua, sorridente como é, né? Alegre, homem de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar o teu coração aqui. Ele vai se apresentar para vocês, e eu tenho certeza que Deus vai edificar a tua vida aqui. Pastor Cristian, se abençoe. Obrigado, Senhor. Ele está orando, obrigado pela oportunidade nesta noite. Que o Senhor venha trazer a tua glória sobre esta igreja. Abençoe o teu povo esta noite, Deus. Santo Espírito Santo, Glorifique Jesus este soir. Glorifique o nome de Jesus nesta noite. Obrigado, Senhor. Abençoe o homem de Deus que nos deu a oportunidade de estar aqui esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O pôrno a soar. Pode se assentar. Obrigado, pastor Eduardo. Obrigado, pastor Eduardo. Obrigado, pastor e a sua equipe aqui. De nos acueir aqui este soir. Por me receber bem aqui esta noite. Eu estou feliz porque... Quantos quilômetros eu estou de Goiânia aqui? 37, 37. Fala de sério. Estou feliz porque nós saímos de Goiânia para chegar aqui esta noite para louvar ao Senhor. E eu tenho certeza que a graça do Senhor está entre nós. Depuis que eu estou aqui ao Brasil pela segunda vez. E eu tenho trabalhado juntamente com o pastor Raul todas as semanas. Eu não estou cansado porque este trabalho é para Deus. Amém. Obrigado, porque nós estamos aqui mais uma vez. Eu venho do Gabão. O Gabão se situa na África Central. A capital do meu país é Libreville. É um pequeno país de 1 milhão e 800 mil habitantes. O meu pequeno... O país em que eu habito, ele é um pequeno país em que o total de habitantes é 1 milhão e 800 mil. O país tem a superfície grande. Ele é extenso. A nossa língua oficial do país é o francês. Eu sou casado. A minha esposa é pastora também. Uma esposa dinâmica. E a minha esposa é muito dinâmica. Uma mulher que prega e louva o nome do Senhor. E nós temos seis filhos. E muitas pessoas na nossa igreja servem ao Senhor também. Na nossa igreja servem ao Senhor também. Eu gostaria que você se colocasse de pé mais uma vez. Aleluia! 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 Eu gostaria... Eu gostaria de cantar. Eu sei que você não conhece. Mas eu gostaria de cantar para adorar ao Senhor. Amém! Glorifita o nome. 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 Glorifique-se em seu nome Glorifique-se em seu nome Em este lugar Obrigado Senhor por sua presença Obrigado Senhor pela tua presença neste lugar Obrigado Senhor pela tua glória entre nós Obrigado porque a tua glória chegou aqui esta noite Obrigado Senhor por que o teu nome será glorificado esta noite Obrigado porque o Senhor encheu esta igreja da tua glória Obrigado Senhor Obrigado meu Senhor Obrigado Jesus Pode se assentar Deus te abençoe Eu quero ler com vocês Ezequiel capítulo 43 Ezequiel capítulo 43 Eu quero ler do versículo 4 ao versículo 6 Todos abram a tua Bíblia Ezequiel 43 Vamos então já que alguns estão de pé Se coloque de pé para lermos a palavra de Deus La glória de l'éternel entra dans la maison Versículo 4 ao versículo 4 ao versículo 4 ao versículo 6 O Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente, e levantou-me o espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa, e ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim. Pode se assentar. Diga amém. Eu quero falar com vocês nesta noite, sobre a glória de Deus, sobre a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. A Bíblia diz, em Ezequiel, a ver a glória de Deus, que a glória de Deus estava entrando, que a glória de Deus estava entrando pela porta, e o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, a enlevé Ezequiel, pegou e levou, e levantou Ezequiel, e allou lhe deposer a um lugar, e colocou ele dentro da casa ali, e Ezequiel entendia o que é que ele falava, e a Bíblia dizia, e havia alguém que se tenia a cote d'Ezequiel, ele dizia, Ezequiel, fique aqui, e eu vou chegar ao teu lado, e havia alguém que se tenia a cote d'Ezequiel, ele não entendia o que é que o Deus Eterno falava com Ezequiel, Ezequiel não entendia, que a glória de Deus estava enchendo aquele lugar, quando a glória de Deus, ela entra dentro da igreja, nós temos revelações, nós temos poder, nós temos profecia, e nós temos o poder de Deus, e nós temos milagres na presença d'Ele, e eu vi já a glória d'Ele entrando aqui, e visitando vidas aqui nesta noite, e ce soir, nesta noite, eu vi a glória de Deus transmitindo sobre pessoas aqui, eu vi a glória de Deus entrando dentro desta igreja, eu vi a glória de Deus entrando e tocando pessoas nesta igreja, a Bíblia diz, a glória é que a glória entrou na casa, ela é entrou pela porta, ela enchia e passava pela porta, e Ezequiel foi transportado de lugar, e um homem se teneu à côté de Ezequiel, e o eterno chegou próximo ao lado de Ezequiel, Jesus était à côté de Ezequiel, e o mesmo Jesus que se aproximou ficou ao lado de Ezequiel, e a glória de Deus remplissait o templo, a glória do Senhor que estava enchendo aquele lugar, a Bíblia diz, que quando nós chegamos em algum lugar, a glória de Deus chega e rompe através de você, quando Jesus chega, a glória de Deus enche as pessoas que estão próximas de nós, e nós sentimos o poder dEle, Ele deposita em nós o poder, porque quando Ele enche de nós, enche de nós de poder, a puissance é grande, o poder rompe todas as coisas, e Jesus estava à côté de Ezequiel, Ele estava à côté de Ezequiel, Ele parlai a Ezequiel, Ele falava com Ezequiel, Ele falava com o mesmo, nesta noite, a glória de Deus, está aqui nesta igreja, Deus, no Seu Espírito Santo, no Seu Espírito Santo, vai restaurar vidas nesta noite, vai tocar você espiritualmente, vai dar dons espirituais a você, a presença de Deus, vai remplir esta igreja, a glória de Deus, está aqui nesta igreja, a glória do Senhor, vai encher esta igreja, a glória de Jesus, vai encher a tua igreja, a glória de Jesus, está enchendo esta igreja, quando a glória de Deus desce, quando a glória de Deus vem, vem, Ele traz consigo a cura da enfermidade, Deus vai curar vidas aqui, Deus me diz que está curando aqui, e quando a glória de Deus vem, as vidas são tocadas, as vidas são transformadas, a vida do homem e da mulher, são transformadas, porque a glória de Deus é lá, porque a glória de Deus vem sobre você, a glória de Deus, quando ela chega, as vidas são busculadas, nós temos o impacto dEle, as vidas são impactadas, pela puissance de Deus, a nossa vida são impactadas, pelo poder de Deus, e a tua vida será impactada, pelo poder de Deus, eu sinto que esta noite, a glória de Jesus está entre nós, a glória de Jesus está entre nós, eu sinto a glória de Jesus entre nós, Depois de hoje a tua vida nunca mais será a mesma A tua vida nunca mais será a mesma depois de hoje Porque a glória de Deus já chegou aqui esta noite Eu ouvi o pastor dizer O Santo Espírito está aqui este noite Aquilo que o pastor disse chamando o Espírito Santo O Espírito já chegou aqui nesta noite Isso é uma verdade Isso é uma verdade Quando ele chamou o Espírito de Deus entrou aqui esta noite O Espírito de Deus chegou esta noite O Espírito de Deus entrou aqui esta noite Esta noite A tua vida nunca mais será a mesma A tua vida não será mais a mesma Ele me diz que a tua vida será impactada pelo Espírito Santo A Bíblia diz Quando Paulo estava andando Para perseguir os cristãos da igreja A Bíblia diz A Bíblia diz A glória de Deus Foi descida diante dele de Paulo E Paulo mudou-se A glória de Deus A glória de Deus Veio sobre a vida de Paulo E Paulo Paulo A été afectado Ele foi mudado Para a glória de Deus Eu já estou sentindo uma forte unção nesta noite Uma unção do Espírito Santo Que chegou esta noite E você vai sair daqui diferente Você vai sair daqui esta noite Nunca mais você será o mesmo Porque Jesus está entre nós esta noite O Espírito Santo entrou aqui esta noite Esta noite Você vai ser conectado à glória do Espírito Santo Esta igreja será conectada à glória A presença da cura A igreja será conectada à glória de Deus Porque o Espírito de Deus está entre nós esta noite Eu sinto o Espírito Santo entre nós esta noite O Espírito Santo está aqui nesta noite Jesus será glorificado nesta noite Jesus será glorificado nesta noite A glória de Deus Porque a glória de Deus Vai vir sobre a tua vida Vai vir sobre a tua vida Vai vir sobre a tua vida E a tua vida será mudada E a tua vida nunca mais será a mesma Deus vai mudar a tua vida O Espírito de Deus Vai tocar a tua vida nesta noite E vai mudar a tua história A glória de Deus é sobre você A glória de Deus é sobre você Deus me mostra Deus me mostra que a glória dEle Tem pairado sobre a tua vida nesta noite Eu vejo o Espírito Santo Eu vejo o Espírito Santo Guardando a tua vida nesta noite Eu vi o Espírito Santo Vindo sobre a tua vida nesta noite E a glória de Deus A glória de Deus vai mudar a tua vida A glória de Deus vai mudar a tua vida A tua vida aqui neste lugar A tua vida depois de hoje será mudada E nunca mais será a mesma Ela será transformada Vem ver a mim Vem ver a mim Vem ver a mim Vem ver a mim Me dê a sua mão Leve a sua mão Levanta a tua mão A glória de Deus vem sobre a tua vida nesta noite E o Espírito Santo A glória de Deus vai mudar a tua vida nesta noite A glória de Deus está entre nós nesta noite Recebe agora Recebe agora Recebe agora Recebe agora 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 e no nome de Jesus Agora e no nome de Jesus L'Esprit de Deus é sobre você Recebe agora Recebe nesta noite Ele é o que eu fiz Ele está aqui nesta noite Ta vida vai te changer Deus está me dizendo Que a tua vida Ta vida vai te changer Deus está me dizendo Que a tua história vai mudar Ta vida vai te changer Ele está mudando a história Da tua vida nesta noite Eu vejo a glória de Deus Visite ta vida Vem sobre a tua vida nesta noite A glória de Deus É descendu sobre você Está sobre ti nesta noite Ta vida A tua vida Nunca mais será a mesma Recebe o Espírito Recebe o Espírito Santo Reçoa a glória Reçoa a glória Seja cheio Reçoa a glória Seja cheio Ela muda a história Eu declaro sobre cura No meu coração Eu vejo Deus curando No meu coração Receba a cura Vem aqui comigo Levanta tua mão 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 Eu libero Eu libero Eu ministro nesta noite Uma unção do milagre Sobre a glória Sobre a tua vida Sobre a tua vida agora Receba o Espírito Santo Receba a cura 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 A cura Receba a cura Receba a cura Em nome de Jesus La Biblia diz La Biblia diz Quand Jesus é venu Que quando Jesus vem Il y a eu a glória Sur a terra A glória vem Sobre a terra A glória dele Se manifestou Sobre a terra La Biblia diz Que les gens On viu l'étoile Dans l'étoile L'étoile Qui brillait dans l'étoile Ele viu guerra Que passava no céu No mundo espiritual La gloire de Dieu E a glória de Deus É descendue Ela desce E Jesus Jesus A été glorifié Foi glorificado A été glorifié E ele é glorificado Jesus a été glorifié Jesus é glorificado E ce soir Nesta noite O Espírito Santo Vem Vai vir Glorifier Jesus Para glorificar O nome de Jesus O Espírito Santo Vem Glorifier Jesus Vai glorificar O nome de Jesus Parce qu'il Vem Avec la gloire Porque é ele Que vem Com a sua glória Il vem Avec la gloire É ele Que vem Com a glória E as vies Sont Changed E a vida Nossa É mudada As vies Sont Transform A nossa Vida É transformada Parce que La gloire De Dieu É lá Porque A glória De Deus Vem Parce que La gloire De Dieu É aqui Porque a gloire De Deus Está sobre A ti A tua Vida Eu não sei O que você Colocou Diante de Deus O que você Colocou Diante de Deus Se ele Não se Realize Depuis Cette Ané Tu Vem Aqui Depuis De Ané La Chose Não se Accompli E ainda Que você Não viu Alguma Coisa Na sua Vida Se Cumprir Mas A glória De Deus Vem Mas A glória De Deus Virá Ela Vem Accomplir E ela Virá Para Cumprir As Coisas Na Tua Vida As Coisas Que Você Tem Colocado Diante De Deus Ela Vem Accomplir A Cumprir A Cumprir Na Tua Vida A Glória De Ele Virá Para Cumprir Na Tua Vida Quando A Glória De Deus Vem Ela Vem Accomplir As Coisas Que Você Tem Colocado Diante Dele Muitas Pessoas Nesta Noite Vão Ver Se Cumprir A Visão Sobre Seu Sonho De 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 O Sonho Que Você Tem Colocado Diante De Deus Aquilo Que Você Colocou Diante De 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 Vai Começar A Acontecer Porque É A Glória De Ele Que Vai Cumprir Sobre Você A Glória De Ele Vai Cumprir Os Sonhos De Na Tua Vida Glória A Jesus Glória Glória A Glória Alguém Que Quer Ser Tocado Pelo Senhor A Bíblia Diz Ezequiel Fique Aqui Ao Meu Lado Porque A Glória De Deus Virá E Ele Virá Ao Lado De Ezequiel E A Glória Entrava E Ele Que Estava Ao Lado De Ezequiel Essa Pessoa Que Estava Ao Lado Ezequiel Se Chamava Jesus É Jesus Ali É Jesus 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 Nesta Noite Jesus Entrou Aqui Jesus Entrou Aqui Jesus Está Ao Lado Dessa Mulher Jesus Está Ao Lado Aqui Nesta Noite Aleluia 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 Priei Que Or 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 Esta Noite Ao Senhor E Disse Assim Ao Senhor Faz Alguma Coisa Na Minha Vida Esta Noite E Deus Veio Aqui Esta Noite E Deus Manda Responder Você Nesta Noite Ele Manda Responder Você Nesta Noite Eu Vou Fazer Pela Tua Vida Eu Vou Fazer Grandes Coisas A Você Porque Jesus Está Aqui Jesus Entrou Aqui Quando Jesus Vem E Nós Sentimos A Sua Presença Quando Jesus Está É Ele Que Vem Com A Sua Presença Aleluia Quando Ezequiel Recebe A Glória De Deus A Vida De Ezequiel Nunca Mais Foi A Mesa O Ministério De Ezequiel Foi Mudado Ezequiel Capítulo 37 Ele Foi Transportado E Ele Viu Grandes Mortes E Então O Senhor Diz A Ele O Que Você Está Vendo Quando A Glória De Deus Vem Na Nossa Vida Ele Nos Dá Dons De Revelação Ele Nos Dá Dons De Profecia Quando A Glória De Deus Vem Na Nossa Vida Nós Sentimos Algo Mudar Porque Deus É Ele Que Põe A Glória Dele Sobre Nós Quando A Glória Dele Vem Os Dons Espirituais São Restaurados São Restaurados São Restaurados São Restaurados Meto Nurubu Se Coloca De Pé De Pé Vos Mãs Leve Vem Ciel Levanta Tua Mão porque a glória de Deus está aqui a glória de Deus está entre nós Espírito Santo agora venha com a tua glória nesta noite abençoa o teu povo responde com a tua glória venha com a tua glória agora venha encher com teu Espírito nesta noite venha encher com teu Espírito nesta noite venha batizar pessoas nesta noite venha restaurar dons espirituais venha restaurar dons nesta noite em nome de Jesus venha toque todas estas pessoas nesta noite venha toque todas estas pessoas nesta noite venha recebe agora recebe agora o Espírito vem sobre você agora o Espírito vem sobre você agora recebe agora recebe o Espírito Santo agora recebe o Espírito Santo agora Receba! 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 Receba nessa noite! Receba nessa noite! O Espírito Santo está em nós Receba agora Receba agora Receba agora Todos aqui recebam a Espírito Santo Receba agora Receba agora Receba o Espírito agora Receba Receba a glória Receba agora Receba agora Receba a glória Em nome de Jesus Receba a nossa noite Receba agora Receba agora Receba o Espírito Santo 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 Receba a glória dele nesta noite 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 Eu sinto a glória dele aqui Ele sai de nós nesta noite O Espírito de Deus está nesta noite Vem aqui, vem aqui mulher A glória dele está entre nós Amém 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 Receba o Espírito Santo nesta noite Receba agora Receba o Espírito Santo Receba o Espírito Santo Receba o Espírito Santo A glória de Deus está aqui Eu sinto a glória dele aqui nesta noite Receba o Espírito Santo Receba o Espírito Santo Receba o Espírito Santo Receba a glória de Deus sobre Receba o Espírito Santo nesta noite Vem aqui, vem aqui, vem aqui Levante ela Vem aqui rapidamente A glória de Deus é sobre ti esta noite Levanta a tua mão Receba a glória de Deus Receba a glória de Deus Receba a glória de Deus Ele entrou aqui esta noite Ele está aqui esta noite Ele está entre nós esta noite Receba a glória de Deus Vem aqui, vem aqui Jame o Senhor, vem aqui Levante ela Levante ela Levante ela Levante ela Eu quero te amar Eu quero teu coração E me derramar A glória de Deus é sobre ti esta noite Eu ministro O poder de Deus Seja agora Receba agora em nome de Jesus L'Espírito de Deus L'Espírito de Deus é sobre ti L'Espírito de Deus sinto O Espírito de Deus é sobre ti Ele est de ti diese noite Levanta a glória de Deus Aleluia Aleluia E este sim, ven-lhe ver-moi. Ven-lhe ver-moi. Amém-lhe ver-sí. Bien? Rimo, coromo, shataraya mamamado. Rimo, masi, cara, mamasso, coromo. Rekemadara, mamasso, raka, mamamaba, mamamaba. Rekemaramara, mamamolo, shinaraya, amara-seka. Rekemashaka, mamasso, coromo. E não importa o que estiver, tu vai ou no morro, te adorarei, a ti eu canto, aleluia, 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 aleluia. Ela está entre nós esta noite, ela está entre nós esta noite, ela está entre nós esta noite. Vem aqui comigo, vem aqui. Vem aqui. No partido do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, esconder os teus braços. Oh, Pai. Cadê a música? Vem aqui. A presença de Deus está aqui. Seja-te junto com os anjos, cantarei, tu é santo, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Me dá o óleo de um santo, vem. E o ministro, cura no teu coração, mulher. E o ministro, cura no teu coração, mulher. E o ministro, cura no teu coração, mulher. Receba agora o poder do Espírito Santo. E o ministro, cura agora no teu coração, mulher. Eu ministro o poder do Espírito Santo. Para a puissão do Santo Espírito Santo, eu declaro livre. Eu declaro o milagre. Para a puissão do nome do Senhor. Para a puissão do nome do Senhor. O poder do nome do Senhor. O milagre, Senhor. O milagre, Senhor. O milagre, Senhor. É o nome de Jesus. Levanta a mão. Deus te abençoou aqui hoje, mulher. Deus me mostra fazendo grandes coisas na tua vida. Deus me mostra fazendo grandes coisas na tua vida. As coisas. As coisas vão passar. E a senhora vai ver sair. As coisas vão sair. As coisas vão sair. As coisas vão sair do teu corpo. As coisas vão sair. As coisas vão sair do teu corpo. O nome de Jesus. E você será curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ministro cura na tua vida. Deus sinta a presença de Deus nesta noite. A glória de Deus está aqui nesta noite. A glória de Deus vem sobre ti nesta noite. Eu sou mãe. Eu sou mãe do Cupla? Não. Você é ela. Vocês são parentes? Mãe. Mãe. Ah, mãe. Você está achando o irmão? A Cupla se você... Você é mãe dele. Você é mamão de Luís. Você é cupla dele. Você é mãe? Ela é. Ela é? Ela é? Mãe. Ela é? Ela é meu nome. Ela é? Ela é. Ela é. Deus me mostra fazendo grandes coisas na tua vida Deus me mostra fazendo grandes coisas na tua família grandes coisas a tua família vai ver o que Deus fez na tua vida porque a glória de Deus está entrando dentro da tua casa hoje a glória de Deus está entrando na tua casa agora a partir dessa noite você anota agenda essa data porque você vai ver grandes coisas mudarem dentro da tua casa e você vai ver grandes coisas acontecer na vida da tua família a partir dessa noite você anote essa data você anote essa data levanta tua mão vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Amém. Eu ministro a glória de Deus sobre esta família. Em nome de Jesus Cristo. Eu ministro a bênção sobre esta família. Que a glória venha a descer sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar aqui por pessoas nesta noite. Ok. 20 minutos que restam. 20 minutos ainda que restam. Ah, sei lá. Mestre, pastor. É melhor. Juntos, é melhor. Vem, pastor. Vem cá, vem aqui. Vem. Aloysio. Ok. Perdão, perdão, perdão. Desculpa. Vou fazer a senhora esperar. Eu tinha esquecido. Me levanta a tua mão. Eu vim por você. Eu vou orar por você. Para que Deus continue. Enfim o teu coração. Enchendo o teu coração. De benção. De pé. Do Pai. De joia. Na benção do dia e a noite. De bonheur. Da abundância. Na tua vida. E por tua geração. E sobre a toda tua geração. Por tua vida e por tesão. Por tua vida e toda tua geração. Eu vou orar por você. Receba a glória de Deus sobre a tua vida. Receba a glória de Deus sobre a tua vida. Receba a glória de Deus sobre a tua vida. em nome de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Eu vejo o Espírito. Eu vejo o Espírito. Deus e Deus mostrou dons espirituais dando a você. Olha para mim. Olha para mim. Eu vejo o dom deles sobre a tua vida. Um dom espiritual. Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. Para fazer o dom. Para exercitar o dom. Quando o dom chegar. Você não guarde o dom. Mas exerça esse dom. É um dom que ele está dando sobre a tua vida hoje. É o dom espiritual que Ele está te dando hoje E o Espírito de Deus Vai encher a tua vida nessa noite agora Levanta a tua mão Levanta a tua mão Eu vejo o Espírito Santo sobre a tua vida Venha o Espírito Santo sobre a tua vida Veja cheia do Espírito Santo Veja cheia do Espírito Santo Vem aqui agora comigo Levanta a tua mão Levanta a tua mão Nessa noite Uma opção A um são Particular Particular Na tua vida Mente-la-meme Agora Mente-la-meme Agora Mente-la-meme Agora Mente-la-meme Mente-la-meme Deixa ela Deixa ela Deixa ela Je libero a glória de Dieu sur ta vie Je libero a glória de Dieu sur ta vie Receba a glória sobre a tua vida Que a glória de Dieu sur ta vie Que a glória de Dieu sur ta vie Levante-la-meme Levante-la 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 Fique apenas atrás dela Pastor Pastor A partir de ce soir A partir dessa noite Sa vie Sa vie E vai dar coisas novas E vai dar coisas novas na vida dela Sa vie Essa vida Essa noite Ele me diz que vai mudar a história dela O Espírito de Deus O Espírito de Deus Vai usar ela grandemente Com o poder E essa mulher Vai ser Vai fazer grandes coisas Sa vie Vai te afetar Essa vida vai fazer grandes coisas Pelo Espírito Santo Veio muito Você Vai verá ela Veio muito Você verá muito O que Deus fará na vida dela Ce soir Nessa noite Sa vie Demar Sa vie Começa Ce soir O Espírito de Deus Me mostra que Está iniciando grandes coisas Na vida dela Essa noite Sa vie Começa Ce soir Deus me mostra Que grandes coisas Inicia na vida dela Essa noite Grandes coisas Inicia na vida dela Essa noite Leve-te Levanta tua mão Levanta tua mão Recule Laisse-la Deixe-la Laisse-la Deixe-la Mette-vos Justo a conta dela Fique só ao lado dela Fique só ao lado dela A Bíblia diz Que Eliseu Eli Elias Eli 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 A transmira o manto Ele Ele partiu Ele iria deixar o manto dele A Eliseu A Eliseu Deus me mostra Que essa noite A tua história Vai mudar Receba o Espírito Santo Nessa noite Seja cheia do Espírito Santo Seja cheia do Espírito Santo Receba o Espírito Santo Nessa noite Nessa noite Nessa noite Nessa noite Receba agora Rayaman Ready Maschata Internet Receba o poder ziehen Rau Deixe El Will Mo L A CIDADE NO BRASIL Todas as pessoas dentro da tua casa, quando você chegar, quando você entrar dentro da tua casa, o Espírito Santo, ele vai aumentar, e você vai ver uma nova realidade na tua vida. Você vai ter uma nova comunhão com ele, que você nunca, jamais teve, nessa noite, ele manda dizer que a tua vida se inicia aqui. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Levanta tua mão! Glória a Deus! O Espírito que entrou nesta igreja. Senhor, eu não posso tocar em todos aqui. Mas a tua glória pode tocar em todos. E nesta noite, Senhor, o Senhor está aqui. E o Senhor estará aqui. E o Senhor estará aqui. Vem aqui, vem aqui a você. Ele está aqui. Ele está aqui. Levanta tua mão! Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O Espírito Santo está me dizendo que vai transformar tua vida. Ta vida vai te transformar. E Ele manda dizer que a tua vida será mudada. O teu coração será ligado ao Senhor. Ta vida vai te transformar. A tua vida, Ele transforma hoje. Eu vejo uma porta aberta para a tua vida. Eu vejo uma porta aberta para você. E a porta que Ele vai abrir não será mais a mesma. E você vai ver isso chegar na tua vida. Você nunca verá o que Deus fez na tua vida. Você vai ver o que Deus vai realizar na tua vida. Deus vai transformar as coisas na tua vida. Deus vai transformar a tua vida. Deus mudou a minha vida. Deus fez grandes coisas extraordinárias na minha vida. E nesta noite, eu vou ministrar sobre você também. A unção do Senhor que mudou a minha vida. Toque Ele. Leve-le. Levante Ele. Levanta a tua mão. Você não vai entender a glória de Deus. Porque a tua história vai mudar hoje. Senhor. Senhor. Eu ministro sobre a vida deste homem. Uma unção que o Senhor deu à minha vida. A unção que transformou minha vida. A unção que restaurou minha vida. Receba agora. Puxa! 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 Receba agora. Puxa! O poder do Espírito Santo Seja curado agora Que a tua vida financeira seja restaurada Que o teu casamento seja restaurado Que a tua esposa seja abençoada Que a tua família seja abençoada Que a tua família seja abençoada Em nome de Jesus Que a tua família seja abençoada Que a tua família seja abençoada Que Deus te abençoe